Bom dia, bom dia, bom dia Tô indo lá na loja separar os biquínis pra live de hoje Eu vou filmar pra vocês Acho que eu vou por aqui O que que eu vou filmar pra vocês? Hoje quando chegar a mercadoria como que eu separo juntos com juntos Pra vocês verem, gente Todo um trabalhinho Antes de chegar na loja De ficar prontinho antes da gente fazer as fotos Como chegar da fábrica eu vou mostrar pra vocês E eu acho que vocês vão gostar Agora eu vou fechar a loja hoje Porque eu vou pegar todas as mercadorias que eu tenho Pra gente, porque a live provavelmente vai dar bastante Oi, gente Olha, eu dei uma paradinha rápida pra fazer os meus cílios Agora eu tô indo na loja pegar biquíni Vocês acham que pra fazer uma live é só fazer a live? Não, existe toda uma organização por fora Tá chegando mercadoria da fábrica Que eu vou ter que separar os conjuntos ainda Vou separar todos os tamanhos Pra organizar tudo Então desde as 8 horas da manhã Eu não parei um minuto Nem almoçar Eu almocei pra vocês terem noção E gente, ó Separando os biquinis Olha a quantidade, gente Ó a minha cama Cheia de biquini Ó Aqui a gente tá separando P, N, G e G Olha, gente Aqui, ó Isso é uma pós-live Como que fica O quarto que eu vou dormir Quer dizer, eu nem sei se eu vou conseguir dormir, né Olha o meu ajudante Linda mamãe E, ó Eu vou fazer o pós-live Porém a gente vai organizar o que tem ainda e o que não tem, tá Mas é isso Graças a Deus foi super top A live de hoje Eu tô aqui me alimentando, né E a gente vai organizar aqui Porque eu preciso dormir, né, gente